Estou acionando todas as bolas para a jogadora Yelich, captando o time. E aquilo que o Zé acabou de dizer, se não armar direito o bloqueio, ela passa a bola, de qualquer jeito. Deu certo, hein? Mas a jogada estava errada. Menos mal. 8-10. 8 para o Brasil, 10 para a Croácia. Está aí o saco, a bola na mão da levantadora. Ia para a segunda, Fofão, Virda. No triplo, Yelich. Agora foi a Tibuquina? Não, foi Yelich, né? Eu vou dizer uma coisa para você, ela deve estar igual ao Dante ontem, hein? É, mas é isso aí mesmo, Luciano. Dos 11 pontos da Croácia, ela já fez 6. O Dante ontem também foi impressionante. Virna! Isso, Virna, para acalmar um pouco. Não podemos dar muita moral para o time da Croácia, não, hein? Esse time é bom, hein? 9-11. Estamos ganhando por 2-7 a 0. Mas esses times não podem ter moleza. E ele... Estava fora, estava fora. Tentou tirar o braço, não conseguiu o ponto. E ela de novo. 12 a 9. Vai sacar para a seleção da Croácia. Rimac. Sacando. Vamos ver o passe. Fofão. Isso! Bola fora. Bola fora da Erika. Quase décimo terceiro ponto. Está parado o jogo, Zé Roberto. Está parado o jogo. E essa mexida que a Fofão fez para a Erika é uma mexida bastante interessante. É a primeira bola que a Erika erra numa bola degrau. Então isso precisa acontecer, porque o bloqueio da Croácia está marcado muito aberto. Ou ela joga ali no meio com a Janine e com a Valesca. Ou então realmente ela... Ou chuta das pontas, ou ela começa a encurtar logo atrás da jogadora de meio. Esse é o jogo agora. Um pouquinho mais de atenção no saque. Forçar isso mais do que nós estamos forçando. É a pedida. E tem que ser. E é isso que o Bernardinho está pedindo. Primeiro sete deu o Brasil. 25 a 21. Segundo sete, Brasil de novo. 25 a 23. Esse daí que está complicado, mas vamos virar. Vamos virar. São 5 horas e 31 minutos do Brasil. Acorda. É bom dia. Bom dia para você. E o dia vai ser bom. Olha lá. Já acordou vendo a Janine botando a bola no chão. Décimo ponto do Brasil. 10 para o Brasil, 13 para a Croácia. Vai sacar a Janine. É bom lembrar que o Brasil já ganhou três jogos. Não perdeu nenhum set. É que o bloqueio foi e a bola bateu na antena. 14, Croácia. 10, Brasil. Agora que tem que começar a torcer para aquele negócio. Tem que ser ponto de bloqueio. Tem que ser ponto no saque. 14, 10. Ah, mas esse ex se complicou ainda mais. Eu estou falando ex, mas é para o nosso lado. Não é contra a gente, né? Fez o ponto. 15, 10. Até para o saque. A mulher é um fenômeno, viu? Érica. Conseguiu, conseguiu. Mais um pontinho no Brasil. 11, Brasil. 15, Croácia. Onde os meninos contra a seleção da Holanda, nessa altura do jogo, eles começaram a reagir e conseguiram. Lá quando chegou no 20º ponto, está tudo igual. Vamos ver se acontece isso com o Brasil. Está entrando aí a alteração no Brasil. Duas alterações. E quem é que entrou lá do outro lado? Foi Elisângela? Foi Elisângela. E vai sacar do Brasil. Kátia. 11, 15. Terceiro set. Bloqueio. Bloqueio. É isso. Décimo segundo ponto brasileiro. 12, 15. Mais um desses dois. Olha, que subiu de gente. A Janina. Kátia. Está sacando bem rente a rede. Bloqueada. Opa. Pegamos. E Elis. Um duplo do Brasil. Põe no chão. Décimo terceiro ponto do Brasil. 13, 15. Marcaram a fera lá de trás. É por aí. Saca o Brasil. Está baixa essa bola. A bola estava baixa, Zé Roberto. Que pena. Batece, né? Tempo solicitado. 16 para a Croácia. 13 para o Brasil. Luciano, nós melhoramos já. Um pouco. Principalmente no bloqueio. Dois bloqueios da Valesca. Um simples. O outro junto com a Elisângela. Em cima da Bárbara. Então, lógico que o Bernardinho, nessa altura do campeonato, está muito preocupado com a Bárbara. É porque ela tem recebido a maioria das bolas. E o que ele está pedindo é para atrasar um pouco cada altura da bola alta dela e entrar rápido.